Sim, eu sei, o bom menino Cyril Gane já teve duas chances limpas, suculentas, de se tornar o campeão linear do UFC e falhou miseravelmente em ambas. Na primeira, até de forma trágica, porque ele dominava Francis Ngannou em pé nos dois primeiros rounds, viu a maré mudar com as quedas do Predador nos rounds 3 e 4, e no quinto, ele inteligentemente botou pra baixo um adversário exausto, faltando 3 minutos. E quando precisava ali só enrolar, deixar o tempo passar, saiu numa chave de pé, foi raspado e acabou tomando soco por baixo. Na segunda oportunidade, aí não, foi apenas vítima do muito malandro John Jones, que botou pra baixo rápido e apertou aquele pescocinho ali contra a grade. O meu ponto é que apesar desses dois tiros na água, o Cyril Gane ainda tem tudo pra se tornar campeão linear do UFC. E quem não concorda comigo ainda não pescou a conjuntura ou só tá enxergando um palmo na frente do rosto. Vamos lá que eu explico. Gane acabou de fazer, nesse sábado, a luta principal do Fight Night Paris, a sua cidade, onde ele foi vendedor de móveis até os 24 anos e se sagrou campeão francês de Muay Thai. Pelas duas derrotas seguidas, Gane teve que defender a segunda posição no ranking contra o sétimo, o urso polar Sergei Spivak, que atropelou em sequência Greg Hardy, Augusto Sakai e Derek Lewis. A pegadinha aqui é que o moldavo é da luta agarrada, um ótimo grappler, e poderia explorar o ponto mais fraco do bom menino, que a essa altura talvez já tenha virado trauma. Só que o que a gente acabou de testemunhar foi uma das lutas mais fáceis e desequilibradas do ano. Em primeiro lugar, Spivak sequer tentou a queda direito. Tentou uma e foi rechaçado com muita facilidade. E por que a dificuldade pra se aproximar? Porque o rival é muito mais rápido e se movimenta muito melhor. Então o desafiante acabou absolutamente jantado nesse jogo da distância e no tempo da entrada e saída de golpes. Pessoal, não tô exagerando aqui, parecia um treino, um amador contra um profissional. Gane aterrissou 110 golpes significativos e absorveu 9. O desnível técnico ficou flagrante exatamente porque o Gane é paciente e metódico, não se arrisca de forma desnecessária, não fica fora de posição pra forçar a arrancar ali um nocaute mais rápido. O bicho é um toreiro, vai enfiando uma espada após a outra, lá ele, até o animal não conseguir mais se mexer. Então foram 8 minutos e 44 segundos até o nocaute de um verdadeiro seminário de Muay Thai. Jebe, circula, direto, circula, troca de base, jebe direto, sai, molezinha. Por isso tô tão confiante no futuro do Gane. O sétimo do ranking, um cara que finalizou, por exemplo, o sexto, Taito Vaza, no primeiro round, e que é o top 10 mais jovem do peso pesado, com 28 anos, ou seja, ainda tem margem pra crescimento, sequer encostou nele. O Gane acabou de fazer 33 anos, é muito novo pra peso pesado. E a gente tá se encaminhando pra um futuro sem o Francis Engano, John Jones e Steve Miotic no UFC. Aliás, vale lembrar que pelo que vimos no primeiro encontro, o Gane abriu como favorito nas casas de apostas com uma eventual revanche contra o Engano, que já tá fora do UFC. E é bem provável que entre Jones e Miotic, em caso de vitória do atual campeão no dia 11 de novembro, ambos se aposentarem. Mesmo em caso de vitória do Steve, teria revanche imediata, e acho que a carreira dos dois se resumiria a essa rivalidade, sem qualquer defesa contra a garotada que vem depois. Se a minha leitura estiver correta, o futuro do peso pesado vai ser ditado por quatro lutadores. Gane, Tom Aspinall, Sergei Pavovic e Curtis Blades ou Jailton Malhadinho, quem passar em novembro. Gane vem repetindo que nem papagaio essa semana, que largou a preguiça de lado e tá finalmente se dedicando à luta agarrada, tanto defensiva quanto ofensivamente. E de novo, o Spivak é um bom grappler e nem o achou. Se o cara já evoluiu no setor e continuar evoluindo nos próximos anos, vai ficar chato. Tempo pra isso tem. Era só uma questão de vontade, aptidão e psicológica, né? Depois dessas duas derrotas, essas chances desperdiçadas, o cara podia ter entrado numa fossa mental, mas não entrou. No campo da aptidão, não me parece que um cara que foi campeão francês com três anos de Muay Thai e com cinco anos de treino já tava dentro do UFC, tenha qualquer dificuldade de aprendizado ou falta de capacidade atlética. E pra ser mais direto ao ponto aqui, desconsiderando o resultado de Blades vs Malhadinho, que é uma luta que ainda tá pra acontecer, eu acho o Aspinall e o Gane flagrantemente mais técnicos e talentosos do que o Pavlovich. Não me entendam errado. O russo tem aquela opção nuclear nas duas mãos. É o maior pegador da categoria e pode derrubar qualquer um. Mas o background dele é o wrestling. Trocando, o bicho é bruto, mas ele não é exatamente extremamente técnico, polido. Acho que o Gane e o Aspinall o tratariam da mesma maneira em pé, que é batendo e saindo com velocidade superior e enfiando a espada até que água mole em pedra dura. Então quem achou que o Gane tava morto e enterrado errou feio. Eu acho que ele vai disputar o cinturão linear em 2024 de novo. A questão então passa a ser como distribuir esses casamentos. O Aspinall tava lá em Paris, na primeira fileira, sendo naturalmente vaiado pelo público francês. Eu não faria um contra o outro agora. Construiria eles paralelamente pra termos Inglaterra versus França, esse grande clássico, só pelo título. Eu faria Aspinall versus Pavlovich pelo cinturão vago. Caso Jones vença, o Miotic se aposente em novembro. E depois faria Gane versus o vencedor de Blades contra Malhadinho. Porque contra um desses dois grapplers, né, Blades ou Malhadinho, o bom menino vai ter que responder de uma vez por todas se consegue defender quedas. Essas duas semifinais são lutas muito duras, não há dúvida disso. Mas ainda assim, daria um certo favoritismo pra Tom Aspinall e Cyril Gane. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam da luta principal do Fight Night de Paris? A vitória do Cyril Gane sobre o Sergei Spiva? Que também vem um futuro brilhante pro bom menino ou estou exagerando? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixe esse bendito vídeo sem clicar na mãozinha positiva, no joinha, no like. É a forma de você retribuir, por favor, que ajuda a gente a circular pelo menu lateral do YouTube. E não percam o último vídeo aqui do canal, que foi uma baita entrevista com o Júnior Cigano. Inimigos entrevistam. Eu, Coutinho e Laerte tiramos coisas emocionantes de um dos lutadores mais importantes que o Brasil já produziu. Quer saber como ele chegou até o topo? Quem ajudou? Como é que ele pensa? A carreira? Ele diz que pela primeira vez está lutando contra o adversário, não contra ele mesmo. Ficou bem legal, vale a pena clicar e conferir o que pensa um grande campeão brasileiro. Clica aqui e você cai lá. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.